Dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho apontam que o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout no mundo, atrás apenas do Japão. Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome, que é provocada por esgotamento físico e mental. Amanda Queiroz. Segundo Mariana Selva, psicanalista terapeuta, o período pós-pandemia e a atual economia do país provocaram danos à saúde dos brasileiros. No Brasil, o burnout está ficando cada vez mais intenso, justamente porque, até por uma questão de economia, pós-pandemia, existe uma ansiedade de a gente correr atrás de um tempo perdido, digamos, como se tivesse existido de fato um tempo perdido. Então, tanto a gente sente isso de uma pressão do outro, como a nossa visão também. O brasileiro, nesse momento, tem se encontrado assim, tanto numa postura do que seria algo global, como é que o mundo está conseguindo viver nesse momento, quanto o próprio país de se reorganizar, pós-pandemia, como é poder produzir e, ao mesmo tempo, ter passado por algo tão traumático. Os sintomas, que surgem de forma sutil e que crescem aos poucos, são reversíveis. A psicanalista terapeuta destaca que buscar por profissionais é a forma certa de se lidar com a síndrome. Os sintomas, eles vão aparecendo de uma forma, às vezes, sutil e eles vão crescendo. Muito desse lugar, eu passo a não conseguir fazer tarefas simples, de sentar na mesa para comer, de responder uma mensagem por escrito, às vezes eu tenho que gravar um áudio, eu tenho que responder duas pessoas ao mesmo tempo. Digamos que isso vai desencadeando para cada pessoa de formas diferentes, porque tem pessoas que vão ter insônia, coisas físicas, não tem insônia, vão ter algum distúrbio alimentar, elas podem ter algum tremor, elas passam a ter uma dor de cabeça, aí vai depender um pouco de cada um. Geralmente, essa desconexão tem a ver com algo que eu não estou ouvindo de mim mesmo, algo que eu não sei sobre mim e aí é na terapia que a gente indica mais, assim, certeiro, digamos. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.